Fala abençoados, tudo bem com vocês? Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar passando aí uma dica pra vocês de ouro. A gente quando recebe aqueles áudios bem longos de 3 minutos, 1 minuto e pouco, é meio chato da gente estar ouvindo, né? Então, a dica de hoje é pra você estar acelerando os áudios ou diminuindo a velocidade. Eu tô aí com a tela do meu celular e eu vou estar mostrando aí o passo a passo. Fica até o final do vídeo pra você aprender e colocar isso em prática, beleza? Então vamos ao vídeo. Tô aqui na página principal, eu vou até a loja da Play Store, cliquei no Play Store, vou lá em cima na barra de pesquisa, apps e jogos e vou escrever Talk Faster. Já apareceu aqui em cima, esse verdinho aqui, vou clicar nele, vou instalar, tá instalando, tá instalando, tá instalando, vamos lá. Opa, tá inicial, não vou abrir. Já está instalado, agora eu vou vir aqui no meu WhatsApp. Eu vou escutar um áudio, clicar aqui. Tá vendo esse áudio aqui embaixo de 1 minuto e 2? Eu vou selecionar ele, vou vir lá em cima, na parte superior direita, lá na engrenagemzinha, vou clicar nela, e ele vai estar aqui, ó, nas opções. Vou clicar no Talk Faster. Olha só, pessoal, que interessante. Então, e aqui você consegue controlar a velocidade, ó. E nem todas as palavras em espanhol eu conheço. Mas, enfim, cara, eu queria saber, mano, se eu posso estar botando teu número num grupo que o pastor Gabriel vai estar fazendo? Ou diminuindo o som. O pastor Gabriel vai estar fazendo? E esse grupo vai funcionar de qual maneira? Então, pessoal, e essa é a dica de hoje, uma dica muito interessante, e o melhor de tudo, galera. Você escuta o áudio e a pessoa não sabe que você ouviu. Beleza? Essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa nova plataforma de vídeo, de tutoriais, dicas sobre tecnologia. Se você gostou, curte aí. Não esquece de se inscrever no canal, porque vão ter muito mais dicas, muito mais tutoriais. E compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. Beleza? Então é isso. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau.